Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera é o seguinte Eu tinha visto algumas fotos relacionadas a alguns estilos de umas skins que possivelmente não deveriam ter saído ainda Eu fui dar uma pesquisada pra saber do que se tratava aquele estilo, eu não sabia qual que era a skin Eu só tinha visto a foto daquele estilo específico e eu acabei encontrando e percebi aqui também que eu tinha skin masculina daquele conjunto, né? Eu tinha visto a foto feminina, mas eu tinha skin masculina, então eu entrei aqui no jogo pra dar uma olhada Enquanto eu tava pesquisando, eu vi que possivelmente é isso que eu falei pra vocês Talvez ainda não era pra ter saído, porque é um estilo de Halloween aqui pra essas skins E eu vou mostrar pra vocês um negocinho aqui, mas antes de mais nada, gente, deixa o like por aqui, se inscreva caso não seja inscrito Faço live todo santo dia lá no Face, então fb.gg barra rafagode.gg, tá? Digita aí no navegador, já curte, já segue aí a página, porque todo dia eu faço live e a gente pode trocar uma ideia Faço live salas personalizadas também e, bom, sorteio gift na live, tá? Sorteio gift na live Então segue aí a página, compareça por lá e é isso aí Ah, em relação aos horários, eu faço live à tarde, mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde Entra aí mais ou menos nesse horário que você vai me ver online e também à noite Esse horário da noite eu possivelmente vou mudar um pouco, tá? Entra aí à tarde pra gente trocar uma ideia Agora sim, rapaziada, olha aqui no jogo Vamos lá, gente, como vocês podem ver, a skin masculina que eu falei pra vocês que eu tenho é essa aqui do Castor E antes de mais nada, vocês podem ver que ele não tem o símbolo dos estilos aqui ainda, né? Então, como que teria um estilo essa skin, sendo que ela nem é uma skin de estilo, enfim, beleza Isso é o de menos Mas quando você entra aqui na seção de skins com estilos Qualquer skin que você entrar, você vai ver aqui Estilo, o nome desse estilo pra esse skin Então, caveira, esse aqui, coração, ok E aparece aqui também um preview do que é a skin, tá? Beleza, gente, qualquer outra skin, menos essas aqui que aparece um monte de coisa, enfim World Cup, tem aqui RV, que é a realidade virtual aqui, o óculos Pirata, padrão, todas elas com esse preview aqui do que é a skin Isso a gente já sabe muito bem, mas aí é que tá Aí é que tá Temos aqui a skin que eu falei pra vocês que não tem o símbolo dos estilos aqui, né? Então, quando a gente entra na skin, possivelmente seria algo, entre aspas, secreto por aqui Editar estilo aparece esse negócio um tanto quanto esquisito aqui, né? Não é o preview da skin, como vocês podem ver O Castor está aqui de boa Não tem nada escrito por aqui Então, possivelmente, não tem nem nome, eu não sei nem o nome do negócio Mas, quando a gente troca por aqui, temos esse estilo que simplesmente é um absurdo, cara Ficou muito da hora pra esse skin, muito mais Esse aqui, ó, é um mago, mas ele é muito bem, tá? Esse aqui é sombrio demais Mas não tem nome, não tem nada por aqui Então, possivelmente, não deveria ter saído ainda esse estilo Provavelmente, esse estilo deveria sair mais próximo do Halloween Ou então, né? No Halloween, enfim E aí, gente? O que vocês acham? Essa skin realmente vazou antes da hora? Ou o quê? Ou só tá bugado? Não sei Pelo que eu pesquisei, na hora que eu tava procurando lá sobre o estilo da skin Os sites gringos estavam falando que isso possivelmente vai vazado antes da hora Então, é isso aí, né, gente? Agora sim, partiu pra gameplay Com esse estilo aqui que a gente não sabe nem o nome É o Castor Sombrio, tá? Vamos lá, gente, bora pra partida Partiu, rapaziada Partiu o parquezinho agradável Vamos lá mandar a famosa Cara, não sei que casa eu deveria pegar Ó, sai da minha casa Tem uma pump azul ali em cima Tem uma pump azul ali em cima Objetivo, pegar a pump azul que tá ali em cima Pô, é uma tática Passou rápido Pampa 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 Cara, quando eu quero uma pistolinha assim eu não acho, velho CMG, nice Boa! Caramba, gente Oh 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 200 Ó Falar pra você que você roubou meia kill ali hein Falar pra você que você roubou meia kill, mano Fantástico Eu Sinceramente estou procurando uma sniper Um 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 O que é isso? Tem um cara aqui, velho Tirou sozinho Eu não achei mais minhas bandagens, achei que tinha gente vindo Porque eu vi um cara morrendo atrás de mim Ah, me carregou Me carregou, mano Ele é um sniper E aí 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 Fala sério, mano E aí 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 Calma rapaziada Respira Rafa, respira Tava tenso velho, tava tenso Calma lá, titi rapaziada Nem sei quantas kills